Chega e venha cá Forros e asas Arrumbei meu coração O chufole sanfoneiro Arretado é meu sertão Essa é uma prova de amor à mocidade independente de Padre Miguel Vamos virar esse jogo, mocidade Bruno Ribas, eterniza E está presente a nação verde e branco da Zona S Entra em cena, mocidade Louco de paixão, sempre vou te amar Luz da emoção no meu canto Independente da identidade Louco de paixão, sempre vou te amar Luz da emoção no meu canto Independente da identidade Louco de paixão, eu sou mocidade Saudade é saudade Saudade é saudade É da saudade da nada Vida de estrelas Louco de paixão, meu seriguito Meu seriguito Parece que estou sonhando Meu sonho te encontrando Minha gente, minha gente, meu lugar Saudade é saudade A verdade é saudade A verdade é meu sertão Chegue mais Chegue e venha cá Sou marmeluco Sou marmeluco Sou marmeluco Meu sonho te encontrando Personagem de papel Meu sonho te encontrando Meu sonho te encontrando Meu sonho te encontrando Vejam Vida de um sonho E ter um sonho Meu sonho te encontrando Seu chamei Independente da identidade, roubo e orgulho, eu sou mocidade Roubo de paixão, sempre vou te amar, curto a emoção do meu canal Independente da identidade, roubo e orgulho, eu sou mocidade E da saudade, e da saudade da nada, e da estrela com meus inimigos Eu sou mocidade independente, eu estou sonhando Eu só no meio do meu canal, minha gente do meu canal Independente da língua, o sol do maior, e tem barco praga no meu salão Vixe Maria, me dê proteção, vou desirando a voz dentro da areia O melhor, e o sol do maior, chegue Chegue, me agravo, vou rosa, pra pôr meu coração E refornegue o salponete, o chupone o salponeiro Arretado é meu sertão Chegue, me agravo, vou rosa, pra pôr meu coração E refornegue o salponete, o chupone o salponeiro A verdade é meu sertão Alô, bateria, meu marido, o sol do sol do sol do meu Eu sou mais um irmão, é um brilhão, é um brilhão, é um brilhão, é um brilhão Eu danço tempo até um dia clarinar, no colorido do fompole vem brindar A minha sombria, que o braço pagou A minha tempestria, minha linda, meu amor Vejam, quanta alegria vou levar E ter um sonho no Estado liberal A minha bandeira, é uma bandeira Eu danço, meu marido, o chupone o salponete, o chupone o salponete Independente da identidade, com muito orgulho, eu sou mocidade Com muito paixão, sempre vou chamar Luz é a mão da pirada do meu Independente da identidade, com muito orgulho, eu sou mocidade Com muito orgulho, eu sou mocidade Com muito orgulho, eu sou mocidade Independente de Padre Miguel Tá querido? É assim que se faz